A láfia! Eu quero mais que um feriado e cota na faculdade Quero dignidade, mais oportunidade Quero mais liberdade, muito mais que abolição Eu quero mais que um presidente, só eu quero uma nação Quero minha fração, muito mais que migalhas Eu quero mais que medalhas, muito mais que integração Mais que ser chamado pelo termo mais correto Quero justo, quero certo, pro meu filho, pro meu neto Pra contar minha história, eu quero muito mais que um mês Quero meu povo ressarcido por tudo que fez Não quero mais inimigos, mas não tô a fim de achar que tá bom assim Se forem negais comigo, eu quero mais que uma protagonista Vou escolher a mais bonita pra ser capa da revista Rainha da bateria, destaque do carnaval Quero respeito ao meu zinguagem em tempo integral Eu quero mais, quero ouvir dizer Quero ouvir dizer, eu quero mais Quero ouvir dizer, eu quero mais Quero ouvir dizer, quero ouvir dizer, eu quero mais Quero ouvir dizer, quero ouvir dizer, eu quero mais Quero mais que chão lotado, mais que ser defendido Quero ser escutado, muito mais que ser ouvido Mais que ter o flow mais cabuloso Mais que ser famoso, eu quero o meu trabalho mais reconhecido Quero fazer valer cada momento, cada sentimento Que se transformou em código binário Fazer por merecer cada centavo do honorário E cada cumprimento ao longo do itinerário Eu quero muito mais que o som batendo no falante da balada Mais que ter o hit do instante Mais que entrevistas, mais que citações Do meu nome na lista de prêmios e indicações Eu quero abrir caminhos pra que haja continuação Ser forte o bastante pra que haja outra geração Não vim fazer barulho não, simples assim Vim fazer música e quem gosta faz barulho pra mim Eu quero mais Eu quero mais que benefícios e registro na carteira Mais que aposentar com 35 de carreira Se a vida é passageira, então deixe-me conduzi-la Fazendo a minha maneira, sem ter que esperar na fila Eu quero muito mais que um diploma na parede Tenho sede, tenho fome de conhecimento Em massa, vama passa, reconhecimento fica Histórias são contadas, mas quem as fez é quem melhor explica Mas de fundamental, médio e superior Quero fazer valer, quero ter meu valor Quero poder dizer que a vida teve sentido Quando o nome for chamado pro descanso merecido Quero aprender bem mais que me arrepender Combiça não é uma missão bem fácil pra entender Quero ser o melhor que eu puder, pros meus Se isso é fingir demais, depois me acerto com Deus Eu quero mais Eu quero mais